Música Rapaz, o caba estava em casa, descansando, a mulher vinha do samba, né? A mulher vinha do samba, mandou um zap zap pra ele. Meu amor, estou saindo do samba para chegar em casa. Aí ele pegou e respondeu assim, meu amor, venha e venha logo porque a noite vai ser quente. Ui, meu amor, é mesmo, que delícia. Vai ser tão quente assim, por quê? Isso porque acabei de quebrar o ventilador, nós estamos lascados.